Pessoal, eu já estou com o meu convidado aqui no nosso estúdio no dia de hoje, que é o Michel. Michel Augusto da Silva, ele é técnico de atividades do SESC. Então nós vamos tratar de uns assuntos bem bacana e preste atenção. Tamo junto. Tudo bem, Michel? Tudo bem. Bem, sou técnico de atividades, eu cuido da parte principalmente de esportes, recriação, né? Então todos os eventos esportivos que nós temos, né? Agora na pandemia temos eventos novos, né? Eventos diferenciados também, né? Para conseguir atender o público diante do que a gente está passando nesse momento, né? E é a respeito disso que eu vou estar falando um pouco para todos vocês. Faz tempo que você trabalha no SESC? Eu já estou lá há três anos. Três anos? Isso. Eu entrei para trabalhar na academia, né? Como orientador, né? Orientando mesmo nas atividades da academia. E após 11 meses daí surgiu a oportunidade de técnico, mais a gestão esportiva. Estar lá junto com o Alessandro Salgado. Isso, exatamente. Estão lá trabalhando junto. Mesma função, só que área diferente. Área diferente, exatamente. Exato. E muito bom. SESC sempre, né? Oferece muito nesta área de esporte. Sim. O lazer. Eu gosto muito. Então vamos falar da nossa corrida virtual. Vamos começar pela corrida virtual. Gente, você já tinha ouvido isso? A corrida virtual? Pois é. Mas no SESC tem. Nós vamos falar que dia que vai acontecer isso daí. Tem o dia, né? Exatamente. Tem o período, na verdade. Como é uma corrida bem democrática, né? Então são vários dias ali para cumprir o objetivo. Essa é a terceira corrida virtual que nós temos esse ano. Esse ano? Tivemos uma primeira. Depois tivemos uma maratona. Que é o desafio um pouco maior. Que é fazer 40 quilômetros ali em 10 dias. 11 dias ali, né? Então é, dá para dividir certinho. É arrojado o negócio. Exatamente. É um desafio. Foi um desafio bem bacana. E agora nós estamos com a corrida virtual, né? Etapa nacional. Então o SESC fez no Paraná inicialmente. E agora o Brasil todo está fazendo. Está correndo. Então a pessoa fez a inscrição, né? Quem já fez a inscrição vai ter do dia 5 ao dia 12 de dezembro para fazer ali 5 quilômetros. Bom, as inscrições você falou que encerrou já. Exato. Elas encerraram nesse domingo, tá? Foi um período de duas semanas. Começaram ali dia 9 e foram até o dia 20. E aí quem se inscreveu agora o desafio não acabou. A partir do dia 5 a pessoa vai poder registrar. São 5 quilômetros para fazer da maneira que achar mais conveniente. Pode fazer na esteira. Pode correr na rua. Pode dar uma volta no quarteirão. Caminhando, o que seja, né? E depois vai estar registrando por aplicativo ou no site. O aplicativo do SESC, né? Ou o site do SESC. 5 quilômetros não correr. Andar rápido. O que é uma hora e meia? Uma hora e quarenta? Não, menos ainda. Menos? Acredito que se a pessoa estiver andando rápido, alguém para fazer 5 quilômetros vai 50 minutos. Até menos. Dependendo do condicionamento de cada um também. Então eu devo fazer isso mais ou menos. Provavelmente. Se está acostumada, 40, 50 minutos com certeza faz. Ah, mas é muito gostoso. O ar livre, bem cedinho. É bom. É ótimo. Mas agora, nessa época de pandemia, é maravilhoso. Vai para a rua 7 horas, 6 meses, 7 horas, fazer a tua caminhada, a tua corrida. Gente, é bom demais o ar livre. Muito bom. Eu gosto de esteira, mas não sou apaixonada, não. Já comprei esteira duas vezes, também já vendi. O ar livre é melhor. É diferente, né? Muda muito, né? Muda, muda. Assim você vai turistando. Sim. Eu estou falando de manhã. Está quente. De manhã está fresquinho. Exatamente. Poucas pessoas na rua. Vai admirando tudo, vendo tudo. Aí, tão bom. Daí, você não enjoa. Você anda bastante, quase não percebe. Tem larzinho gelado. Exatamente. Aquele larzinho geladinho. Muito bom. Maravilha de manhã. Agora, essa corrida virtual teve inscrição. Mas como que você vai conseguir, daí, coordenar todo esse pessoal que fez a inscrição? Certo. A pessoa fez a inscrição, a gente tem o controle das pessoas que se inscreveram, né? Tem lá o nome da pessoa, certinho. E está vinculado ao aplicativo ou ao site. Então, a pessoa fez, ela vai mandar uma fotinha dos cinco quilômetros. Ah, isso que eu ia te perguntar. Como é que ela vai provar que ela está fazendo? Tem que fazer. Vai fazer o registro. Exatamente. Tem que fazer o registro. Tanto através do site quanto pelo aplicativo, né? A pessoa faz o registro e vai chegar para a gente. E assim, é um desafio. Vamos supor que aconteceu de uma pessoa... Ah, não consegui fazer o cinco. Fiz quatro e meio. Fiz três. Tá bom? Mas você fez um desafio. E o mais importante, essa corrida é solidária. Toda a inscrição, que é apenas 20 reais a inscrição, vai ser convertida em alimentos. Ai, que bom, Michel. Então, a gente teve, por exemplo, a Maratona Solidária. A gente arrecadou uma tonelada, né? Doou aqui para a cidade, né? Tem a parte social do SESC também, que é muito importante, né? É verdade. E a gente ali é isso. A parte esportiva, que faz o bem para a pessoa que pratica. E também para o próximo ali que está precisando, né? Então, nessa corrida, a gente... 20 reais a inscrição. Então, convertida em alimentos para o programa Mesa Brasil, que é o programa do SESC, né? Para evitar a fome, né? Para acabar com a fome. Não tem uma entidade específica. Vocês ajudam várias entidades, então? São várias. A entidade, basta ela estar cadastrada... Mas agora, neste momento, né, Michel? Isso, principalmente. A gente tem, assim, histórias muito emocionantes ali. De quando a gente foi procurar o responsável da instituição, sabe? Já estavam ali numa... Num certo desespero. Não sabia o que ia fazer. Então, assim... O que pôr na mesa, né? Exatamente. Não sabia o que ia pôr na mesa no outro dia. Então, muito emocionante. E quando tem criança, é mais triste ainda. Principalmente. Até porque as entidades que a gente atende, né? Elas têm que estar cadastradas na Mesa Brasil. Mas isso é um processo simples, né? Aqui a gente tem o Arsão Vicente, o Abrigo da Tiangui, tem a Prove, a Promo, a PAI. Então, assim, são várias instituições. Não vou lembrar todas de cor aqui agora, mas são várias. E que você se ajuda um pouquinho. Exatamente. A gente direciona, por exemplo, como eu falei da maratona, né? Foi uma tonelada. Ah, um lugar que trabalha com criança, usa mais, por exemplo, fubá, usa mais leite, né? Direção da parte do leite. Ah, vocês fazem uma seleção, então. Exatamente. De acordo com o que a entidade precisa e o que foi arrecadado, a gente divide certinho. Porque está lá o cadastro, então, do pai, a mãe, três filhos, uma coisa assim? O cadastro é da instituição. É da instituição. A gente doa para a instituição. Aí, como a instituição distribui, é com ela mesmo. Daí ela que faz toda a divisão do alimento. Exatamente. Perfeito. Mas que lindo isso, né? Isso é muito bacana. E agora, chegando no final do ano, às vezes a pandemia diminui, está aumentando. Infelizmente. E você falando em exercício físico, gente, vamos fazer exercício físico, tomar bastante água, né? E alimentos que sejam alcalino. Exatamente, né? Tudo que for para aumentar a imunidade, alimentação saudável, um exercício físico, tudo é muito vago agora e a gente tem que aproveitar. Pois é. Com certeza. Então, coma bastante alho. Estava falando para ele que eu sou campeã para comer alho. Sim. E alho, manga, laranja, mexerica, se tiver. Então, é isso. Muita água e exercício físico. Então, é indispensável. Importantíssimo. Bom, nós temos a Corrida Solidária. Isso. A Corrida Virtual, né? Mas é uma Corrida Solidária. Solidária, exatamente. E também temos a campanha do brinquedo, né? Exatamente. Já estamos aí perto de Natal. Sim. Todos os anos a gente faz a campanha do brinquedo, né? A do agasalho também já fez esse ano, né? Agora estamos com a do brinquedo. E assim, é muito importante. Eu mesmo já, em anos anteriores, já me vesti de Papai Noel e fui doar os brinquedos para as crianças. E a gente vê o quanto precisa, sabe? O quanto a criança, é importante para a criança receber um brinquedo. E mesmo que não seja novo, mesmo que seja usado, mas que esteja em boas condições, claro. A criança, cara, o olho brilha, assim, sabe? Recebe de uma forma muito positiva. Isso faz muito bem para a gente. Faz bem, então, doar. Faz bem a hora que a gente está entregando. Só faz bem, na verdade, né? É, isso é verdade. Agora, só para criança? Só para criança. Só para criança. Brinquedos para criança. Então, tem aquele brinquedo que o seu filho já enjoou de brincar, vai servir para alguma criança. Sem dúvida. E também, tem essas lojas populares aí também, vamos, né? No 99, a partir de um 99, você pode comprar muitos brinquedinhos também e ajudar e levar lá no Sesc. É isso? Exatamente. Leva tudo para lá? Tudo para o Sesc, né? A gente tem alguns parceiros apoiando, tem o Tiro de Guerra que está apoiando, tem outras entidades, que sempre apoiam a gente, né? Tem algumas caixas na cidade, né? Academias aí, tem algumas também que estão ajudando a gente, né? Mas pode levar direto para o Sesc também, sem problema, a gente está recebendo lá também. E depois vocês vão fazer a distribuição, né, Michel? A gente faz a triagem, né? Sim. E aí distribui também para as entidades, crianças do município, enfim, né? Vai ser distribuído. Isso é muito bom. Então, se você quiser ajudar, é só entrar em contato. Vamos deixar algum telefone aqui para contato, Michel? Sim, sim. Pode estar ligando daí no 3623-8050. 44-3623-8050. É o Sesc? É o Sesc. É um telefone bem fácil. Um número bem fácil, então, né? Agora, nós vamos voltar um pouquinho ali na nossa corrida virtual. Quantas inscrições teve? A gente teve mais de 100. É? Teve mais de 100 inscrições. Teve próximo de 120 inscrições. Mas homens ou mulheres? Ah, varia. Bem variado. É muito misto. Hoje estão bem ligados, né? Tanto homem quanto a mulher no exercício físico. Está muito bem dividido. Não tem como eu falar se a maioria é homem e a maioria é mulher. Muito de igual para igual. Eu gostaria muito de poder acompanhar essa turma aqui do ciclismo à noite, que sai, né? À noite, fazer um passeio. Mas eu não sei andar de bicicleta. Tudo tem um começo. Tudo tem um começo. Não sei, né? É meio difícil ver andar de bicicleta. Mas vamos falar um pouquinho mais do Sesc. O que mais que você gostaria de deixar aí para o pessoal de casa a respeito do Sesc? Olha, o Sesc, né? É uma entidade que a gente tem em vários setores, né? A parte de saúde, de esporte, de lazer. De academia, né? Academia, né? Nós temos a academia. Então, a gente está seguindo certinho o decreto, né? A gente está dividindo por horário, quantidade máxima por pessoas, né? Você também está naquela que as pessoas têm que entrar em contato. Eu vou fazer... Na minha academia, eu estou assim. Então, eu vou fazer das oito às nove. É uma hora. Isso. Na verdade, sim. São cinquenta minutos por horário, né? Isso. E fica dez minutinhos que as meninas da limpeza vêm e desinfeta tudo para a próxima turma entrar. Então, é de hora em hora, basicamente, né? De hora em hora. Tem o horário fixo, né? Quantidade de pessoas por hora. Aí vai lá, agenda o horário que eu quero treinar e treina naquele horário. É porque vai dar para atender todos no dia. Com certeza, né? Ah, sim, sim. A procura que a gente está tendo, assim, está dando para... A gente está com os horários cheios, né? Tem sempre uma ou duas pessoas, um pouquinho mais, alguém na lista de espera. Sim. Mas aí vai variando. A pessoa troca de horário, abre um horário, a gente vai encaixando, né? Tem as aulas coletivas também. A aula de jump, de step, né? De pilates, né? Então, pessoal, ah, não teve horário para mim para vir treinar na academia. Mas eu vou fazer um pilates, eu vou fazer um jump, vou fazer um step com a professora Débora. E aí, ótimo. E a academia do comerciário? Ela é, assim, principalmente para comerciários, mas é para todos. Hoje mesmo a gente tem meio a meio. Abril. Exatamente. Na verdade, o SESC, ele em si, ele é sempre um pouco mais barato para o comerciário, para o comerciante, para o empresário, porém atende a todos. O preço é sempre especial para esse público. Mas todos podem, qualquer público pode ir, pode participar de todas as atividades que a gente tiver. É, quando chegou os equipamentos lá, aqui a academia, tudo bonitinho, eu fiz a cobertura lá, muito bacana. Nossa, ela está bem completa, então, né? Mudou bastante, tá? Mudou. Hoje está climatizada, hoje a gente tem aparelhos novos também, mudou bastante coisa. Ai, que bom. Desde o início. Se você não está fazendo exercício, né? Depois que passa tudo isso, acho que esse ano ainda vai ficar, né? Meio duvidoso, muita gente para a academia, não vai querer voltar, mas ano que vem você tem essa opção aí do SESC, né? Academia. Isso. Tem muita gente com receio, né? Mas a gente, o SESC é muito, assim, tem muito cuidado, preza muito pela saúde dos clientes, né? Então, a gente segue todas as normas ali e oferece toda a segurança que é possível para a pessoa. Deixa o teu recado para o pessoal de casa, reforçando aí o teu convite. Sim. Bem, pessoal, gostaria de convidar, então, vocês a estarem conhecendo um pouquinho mais o SESC, né? Nossas atividades, tá? Quem se inscreveu na nossa corrida virtual, dia 5, né? Você pode já começar a fazer o teu percurso, faz um quilômetro por dia ou faz tudo num dia só, vai de cada um, né? Campanha do brinquedo, tá? Vamos ajudar, vamos participar também, porque é muito importante, tá? Eu mesmo, como eu já entreguei brinquedo para criança, às vezes um brinquedo que a gente acha que é simples, não vai fazer tanta diferença, vai. Vai fazer uma diferença enorme para aquela criança que, às vezes, um brinquedo simples que ela jamais ganharia. Então, é muito importante essa causa também. Só brinquedo, chocolate, essas coisas, não. Não, não, só brinquedos. Uma vez eu participei de um que tinha chocolate, gente, que derreteu de chocolate. Eu imagino. Sério, a gente queria fazer uma coisa bem completa, mas tudo bem, depois coloca na geladeira e fica durinho de novo. Isso, e a gente tem ainda, a gente tá em aberto também a nossa Copa CS Futebol Virtual. Dá tempo ainda, Devo? Claro, pode falar, pode falar. Bacana. Então, pessoal, principalmente você aí que joga, gosta muito de games, né? O Sesc aí tá trazendo novas opções também durante a pandemia, tá? E uma delas é a Copa Sesc de Futebol Virtual, tá? Que vai ser uma competição de FIFA 20, né? FIFA 2020 na plataforma PlayStation 4. Então, você tendo lá o PlayStation 4 ou um amigo tendo, empresta, divide, pode estar participando. Vai ser um campeonato, uma Copa, né? Municipal, né? A gente vai ter a fase municipal e também a fase final, que daí os finalistas vão confrontar outras cidades aí que tem Sesc, né? Também. E no final você pode ganhar até duas diárias no Hotel Sesc de Caiobá. Nossa! Que chique! Com troféu, né? Uma premiação, enfim, tudo. Olha só que premiação boa. Ah, que calor que faz, né? Muito bom. Então, Michel, nós colocamos aí o programa do Atamiris à tua disposição, sempre que precisar, trazendo essas boas novidades aí do Sesc. Tem bastante coisa, agradeço mesmo. Sem que precisar, estamos aí. Nós da mesma forma, né? Tanto pra você estar aberto, vamos fazer uma visita, vamos conhecer nossos espaços lá, a forma que tá agora, né? A gente mudou muita coisa, as quadras mesmo, né? Quando puder voltar, tá linda, iluminação, mudou o design, mudou tudo. Então, fica o convite também pra fazer uma visitinha pra gente, né? Todos que estão assistindo também, fica o convite. É, sim. Vamos fazer uma visitinha lá no Sesc pra ver tudo que há de mudança, né? Tudo que há de novo. Isso. Que Jesus te abençoe grandemente. Amém. E parabéns aí pra tua iniciativa com tudo, né? Claro que você não trabalha sozinho, sempre é uma equipe, né? Uma equipe excelente, que eu tenho muito orgulho de estar trabalhando. Muito bom. É, o pessoal do Sesc é uma maravilha. Então, eu fico muito feliz por isso e apareça. Agradeço a oportunidade e realmente estou à disposição. Muito feliz de ter participado. Eu que agradeço.